E hoje o Brasil comemora o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A ideia é incentivar a reflexão sobre os problemas enfrentados pela mulher e o que se tem feito para combatê-los. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, de janeiro a junho deste ano, 16 mil denúncias de violência contra a mulher foram encaminhadas para os serviços de justiça e de segurança pública dos estados e do Distrito Federal. A gente conversa agora com Rosângela Rigo, da Secretaria de Política para as Mulheres. Boa noite, secretária. Que tipo de recursos, de ações, de estruturas o governo brasileiro oferece hoje para combater a violência contra a mulher? É importante lembrar que desde 2003 o governo vem desenvolvendo ações e políticas para enfrentar a violência contra as mulheres. Então, em 2006, criou a Central 180, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e por meio desse pacto pôde, através da parceria com os estados e municípios, fazer o repasse de recursos para a construção da rede de atendimento, da rede especializada para atender as mulheres em situação de violência. Então, portanto, fortalecendo as delegacias especializadas, os centros de referência, os juizados especializados de violência familiar e doméstica. Serviços esses que foram, com a Lei Maria da Penha, instituídos ainda mais para a gente ampliar e fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Buscando sempre acolher as mulheres em situação de violência e combater a impunidade. Do começo do ano até junho, foram mais de 265 mil atendimentos registrados pelo Ligue 180. Como que funciona esse serviço e qual foi o encaminhamento dado a essas chamadas? Bom, esse número de ligações é bastante alto e ela envolve desde a informação das mulheres que querem saber sobre seus direitos, sobre o que é a Lei Maria da Penha, como elas podem se utilizar da Lei Maria da Penha, de buscar informação a respeito de quais os municípios e aonde tem os serviços especializados para ela buscar o atendimento. E a Central 180, sem dúvida nenhuma, é a porta de entrada para as mulheres, uma vez que ela informa e acolhe a denúncia. Assim que as denúncias são feitas, a gente repassa e encaminha essas denúncias para a área de segurança pública dos estados para dar prosseguimento e, portanto, transformar aí essa denúncia das mulheres num processo e que ela possa vir a tanto ser protegida com as medidas protetivas e também a gente buscar a punição dos agressores, que ainda nós temos que enfrentar a impunidade no Brasil. É fundamental que, a partir do 180 e na nossa articulação, tanto com a segurança pública como no sistema de justiça, a gente possa, cada vez mais, acolher essa mulher e garantir a ela a integralidade do atendimento e, com certeza, também a punição dos agressores. Obrigada, secretária, pela entrevista. Olha, lembrando que a Secretaria de Políticas para as Mulheres tem uma lista completa na internet com todos os serviços disponíveis. Esses dados, essas informações, também podem ser obtidas pelo Ligue 180. O serviço é de graça e funciona 24 horas. Aline.